Essa semana lançou a coleção da Rita Ora, a cantora, com a Primark, e eu vim aqui mostrar a coleção pra vocês, porque, gente, que linha bonita que eles fizeram! Tem muita peça, tanto de vestuário, calçados e acessórios, então se você gosta desse tipo de conteúdo, de lançamentos da Primark, deixa muito like e comenta aqui embaixo pra eu voltar a trazer e, enfim, vir aqui mais vezes gravar pra vocês. A maioria das peças tá no térreo e no primeiro andar, mas no quarto andar também tem alguns itens, então eu vou começar mostrando por aqui. Tem o cachecol por 7 euros, agora tá vindo o outono-inverno, né, então muitas peças aí nessa pegada outono-inverno. Tem a faixinha de cabeça também, que está... não, gente, não é faixinha, não. Esse aqui é pra esquentar o braço, achei estiloso. 5 euros. A parte de correntaria, tanto dourado quanto prata, tá 6. Tem alguns anéis também, ó, kit de anéis por 4,50. Bolsas. Eu vi que tem mais bolsas, mas aqui já tem algumas. Olha essa aqui bonita. Essa aqui tá 16. Tem as de pelinho também. Pelinho tem voltado com tudo, né? Tem essa marronzinha. Eu sei que tem preta também, vou tentar achar pra mostrar pra vocês. Ela tá 11. Tem esse outro modelinho que eu vou mostrar ali atrás, porque acho que tá melhor pra ver. E alguns sapatos já aqui no quarto andar. Esse aqui está 20. É um salto. E tem o mesmo no... Eu achei que era preto, mas é um marrom escuro. Achei bonita essa cor. Diferente. Ó, aqui mais algumas bolsas. Essa aqui tá bem no estilo Prada, né? E essa aqui tá 12. Tem a outra de pelinho que eu tinha falado pra vocês. Que está 14. Tudo da coleção Rita Ora, licenciada com a Primark. Tem essa outra bolsinha aqui por 16. Alguns brincos. Esse aqui, ele tem glitter. Tá 5 e o de cima tá 4,50. Esse aqui eu acho que não vale a pena não, tá? Pra quem mora no Brasil, na 25 de março, é 3 por 10. Aí se eu pagar 5 euros, eu acho que não compensa não. Na Shein deve ter mais barato. Tem o cera também por 4,50. Isso aqui, pro inverno, é mara. Só que o problema é que aqui, por exemplo, chove, né? Então, pelinho já não é tão indicado. Mas dá uma super esquentada. Tá 10 euros. Eu achei o preço bom desse aqui. Aquela bolsa de pelinho. Tem outro modelinho aqui também, ó. Na verdade, outra cor. Por 14. E tem bolsas maiores também. O bom dessa aqui é que se pega chuva, não molha as coisas por dentro, né? Tá 20 euros. E olha o tamanho desta bota. Meu Brasil, inclusive, chegou muita bota, muito item de outono e inverno aqui. Eu posso voltar e gravar um vídeo só da coleção outono e inverno. Eu gravei um recentemente, até aqui no canal, mas já chegou mais coisas. Me conta se vocês querem que eu grave mais aqui da Primark. Se tiver muito comentário, eu volto aqui pra gravar. Tô tentando achar o preço dessa bota. Gente, tá sem preço. Aqui. Tá 32. É uma bota que vai até o joelho. Ó, o cano é fino, mas não é tão alta. Vocês vão ver que tem outras botas dessa linha que são bem altas. E aqui, ó, é até que é bem grande. Então, pra quem tem a bota da perna mais grossa, rola. Eu achei bonita. Tem mais uma opção aqui de bota preta. Na verdade, mais duas. Aqui no quarto andar. Tem essa, 30 euros. Que ela tem uma pegada mais counter, assim. A coisa dela é mais grosso. O salto é mais grosso. Tem essa outra aqui, ó. Ah, não. É a mesma. Ai, gente. Ignora. Enfim. Aqui no quarto andar é isso. Aí tem a toquinha. Aqui tá 5. E isso aqui voltou com tudo, né? Que é aquela toquinha de bandido. Eu sei que tem um nome específico, mas eu não sei. Se você souber o nome específico disso aqui, me conta. Mas eu sei que virou febre no ano passado. Acho que depois de um fashion week da vida. E aí várias pessoas começaram a usar. Influenciadores de moda. Enfim. Que é aquela que cobre a cabeça toda, né? Fica só o seu rosto aqui fora. Enfim. Tem da linha da Rita Ora. É de pelinha também. O tecido tá gostoso. Não é aquele que fica pegando na mão. Que fica pinicando. Tá 7 euros. Agora sim. Vamos descer. Porque tem peças dela no primeiro andar. E no térreo também. Lembrando que eu tô aqui na Primark. Perto da estação central. Vou deixar o endereço certinho dessa unidade. Aqui embaixo no botão de informações. E normalmente todos os lançamentos vêm pra cá primeiro. Tem outras lojas que acabam não recebendo tudo. Mas normalmente aqui sempre tem tudo. Por isso que eu falei. Se você quer. Sempre que tem algum lançamento. Alguma coisa assim. Ou troca de coleção. Eu venho aqui gravar pra vocês. Deixa muito like. Deixa seu comentário. Que isso faz toda a diferença. E realmente. Eu vou entender que é um conteúdo que você gosta. E aí eu volto aqui e gravo mais vezes. Cheguei aqui no primeiro andar. E já tem mais peças. Agora falando um pouco mais da parte de roupa mesmo. Tem essa parte mais alfaiataria. Que eu amei essa calça. Amei essa calça. E o tecido é muito gostoso. Muito, muito, muito gostoso. Tá 20 euros a calça. E tem... Nossa, blazer não tinha visto. Menina, eu amo um blazer, né? E quem assistiu o meu vídeo dos recebidos da Shein. Pôde perceber. Mas olha esse. Eita. Não parou de focar. Gente, desculpa que tinha parado de focar. Mas ó. Esse é o blazer. Com três botões. Ele é um blazer um pouco mais comprido. O bolso é falso. O de cima. Eu não sei o de baixo. É falso também. Não tem bolso. Mas ele é bonito. 36. O que mais? Ainda dessa linha aqui, ó. Desse material. Tem o coletinho. Que está 20. Ah, tem... Não, calma. Esse não é da coleção, gente. Desculpa. Esse é o da coleção. Isso aqui estava errado. Deixa eu colocar aqui atrás pra vocês verem. O que é da coleção. Porque ele tem esse corte aqui, ó. Em bico. Tá 16. Aí tem essa outra peça. Que na verdade é tipo duas peças em uma, sabe? É como se fosse uma camisetinha. E aí essa outra peça por cima. Tá bem alta também. Não me agrada tanto não. Mas tá bem alta. 20 euros. Aí vindo pra cá tem esse blusão. Esse blusão aqui. Bem comprido. Chega a ser um vestido. Uma vesti-legging também. 22. O preço. Ó. Mais uma sobreposição aqui. Estilo cropped. Com a manga comprida. Tem tanto preto quanto rosinha. Só que esse eu achei que, sei lá, o tecido não é tão gostoso na mão, sabe? Esse tá 18. Esse aqui eu achei uma graça pro outono e inverno. Mas é um suéter, né? Suéter preto básico. 18. Mas o material é bem gostoso. Aí aqui a calça a gente já mostrado. Correntaria também. A gente já mostrado pra vocês. Então vamos para este lado. Sobretudo. Esse sobretudo tá mulher chique. Mulher de negócios. Eu amei. 48. E ele é mais pesadão assim, sabe? Aí tem o blazer, que eu também achei lindo quando eu vi. Assim, ele parece bem simples. E ele é, né? Ele é um blazer nude. Mais simples. Ele é 36. Só que atrás ele tem um detalhe, ó. Ele fica transpassado aqui atrás. E aí você consegue dar uma cinturada. Eu achei muito bonito. Aí tem camisetinha básica também de manga comprida. Porque estamos no outono. 9 euros. Tecido gostoso. Mais um suéter. Esse aqui tá 22. Esse aqui eu já achei um pouco caro, tá? Pra um suéter. E pra fazer conjuntinho com blazer, tem a calça de alfaiataria. Também bem larga, assim. Por 24. Esse aqui é pra esquentar a orelha no inverno. Eu vi que tem um rosa também. Tá 6. Aí temos mais, sobretudo. Esse aqui é de corino. Marrom. Bem bonito também pra fazer parzinho com a bota. Lembra a bota que eu mostrei pra vocês? 48. Aí que é mais. Aqui é a mesma coisa que tinha no outro. O suéter de uma outra cor. Aí tem touquinha. Essa touquinha tá 7. Mais um sobretudo. Esse aqui é verde. Por 45. Tem essa outra... Esse outro suéter aqui, por 24. Mais suéter. Esse aqui é tudo furadinho, ó. É mais pro estilo do que pra não passar frio. Porque no vento aqui, né? Tá 20. Mas rola colocar uma segunda pele por baixo. Uma térmica também. Ah, isso aqui eu achei uma graça. Esse colete. E olha que bonito que fica. Aqui, ó. Com a calça. Eu achei que ficou super estiloso. O colete. 16. Aí tem esse casaco de pelinho. Bem quentinho também. E o pelinho gostoso. 45. Mais um blazer. Dá pra ver que realmente é uma coleção bem grande, né? Tem bastante item. 34. O blazer. Essa calça de alfaiataria também. Achei linda. Eu amo esse estilo. Uma coisa mais clássica. Mais chique. 20 euros. Aí tem mais acessórios aqui, ó. Alguns brincos. Por 4,50. Aí dá aquela blusinha, né? Que tem uma por cima. Tem de outra cor também. Desse marronzinho. Mais sapato. Com essa pegada animal print. Por 20. Por 18. Uma coisa meio cobra, assim. Essa jaqueta eu também achei bem bonita. Ela é 32. E aí tem esse cintinho aqui. Pra dar uma cinturada também. camisa por 20. Mais um lenço por 14. Que tem o mesmo detalhezinho do capuz que eu mostrei pra vocês. Olha essa bota. Essa vai super acima do joelho. Gente, ela é muito comprida. Eu tô impactada. E ela está 36. Essa bota. Tem essa outra bota. Olha o tamanho desse salto. Meu Brasil. Vocês conseguem usar saltão assim? Eu confesso que eu não consigo mais. Quando eu era adolescente eu usava muito. Hoje em dia eu passo. Eu passo até o salto pequeno. Imagina um saltão desse. Gente, tem que ter muita perna, né? Tá 34 essa bota. Aí a camisa, né? Que eu tinha mostrado pra vocês. Esse outro blazer. Esse aqui tá 36 euros. Ainda aqui no primeiro piso tem esse body. Que ele é um body de renda. Deixa eu até colocar aqui contra a luz pra vocês verem. Ele é transparente. Bem bonito também. Tá 16. Se eu não me engano tem esse mesmo body no nude. Ó, mais algumas opções de looks aqui que eles montaram. Com as peças da Rita Ora. Aí tem o sobretudo preto. Todo preto. Sobretudo. Normal. Eu não tô entendendo porque que minha câmera tá desfocando o tempo todo. Acho que é por causa das luzes daqui, gente. Ó, aí tem o blazer todo preto. O blazer não, gente. Sobretudo todo preto. Esse tá bem mais caro. Ele tá 65. Tem essa... Um legging transparente. Que tá 10. O que mais? O que mais? O body que eu já tinha mostrado pra vocês. Mais alguns brincos. Por 5,50. Aí o blazer. E essa parte eu já havia mostrado. A diferença, ó. É que as botas tem no preto também. E aquela jaqueta também tem no preto. A jaqueta... Tá 32. E, ó. Eu tinha falado pra vocês que aquela bolsinha de pelinho tinha em preto também. Tá 11. E o brinco de glitter também tem de argola. Não só de coração. Que tá assim. Agora sim, tô aqui no térreo. Jaqueta jeans. Mas esse jeans mais cinza, preto, 26. Esse vestido... Que está 16. Olha esse outro casaco aqui, então, de rosa. 48. Bem fofão. O body que eu falei pra vocês que tinha o clarinho, tá aqui. 16. Aí tem blusa. Essa blusa é transparente também. Ela está... 10. Essa blusinha. Vestido também nessa pegada transparente. Pra você usar uma... Como sobreposição, né. 22. Aí o mesmo transparente tem o vestido. Mas eu não consigo ver o preço daqui. Mais um sapato. Mesmo estiludo que eu mostrei lá em cima. Mais no rosa. 20. Tem uma saia. Essa saia também é transparente. Só que ela tem já o forrinho por baixo. E... Ela está... Meu Brasil. Ou minha Europa. Me conta de onde você está me assistindo. De qual país. Ela está a 12. A saia. Aí tem o croppedzinho. Também já com o forro. Por 14. O vestidinho transparente preto também. E aqui tem mais coisas. Gente, tem muita coisa. Tem um bodyzinho. Também transparente. Por... Doze. Saia. Com a mesma transparência do vestido que eu mostrei pra vocês. É uma saia midi. Por 18. Camisa também. Com esse mesmo tecido transparente. Por 18. Camisa longa. Estilo... Vestido, sabe? Eu amei essa camisa. Num grau. Eu achei linda. Deixa eu tentar ver o preço. Ai, gente. Difícil ver o preço aqui. 18. 18 euros. Aí tem essa blusa de frio. Nessa pegada saco de lixo. Que também foi febre, né? Um tempo atrás. Esse material. Assim. Brilhosinho. Que parece saco de lixo. Pra casaco. Pra 35. Botas. Acho que eu mostrei a preta pra vocês, né? Tem a clarinha também. Por... 30. Aí mais um suéterzinho meio destroyed. Por 18. Sapato por 24. A bolsinha também tem nesse rosa furta cor. Achei uma pegada bem Barbie. Achei bonita. Uma coisa meio Barbie, meio sereia. Tá a 12. Aí aqui também, ó. Tem um estilinho. Com as peças transparentes. Esse casaco eu amei. Eu achei lindo. E ele tem esse... Pelinho por dentro, né? Que esquenta muito. Então pro outono aqui é sensacional. Ele tá 42. Esse casaco. Tem... Calça. Uma calça estilo white leg. Que ela vai abrindo, assim. Por 22. E aí tem mais peças pra cá. Aqui eu já tinha mostrado pra vocês. É a mesma jaqueta que tava lá em cima. Aí tem uma... Tem uma... Um cropped. Um topzinho. Por 4,50. Aqui mais. Blusinha de manga comprida. Ó, blusinha de manga comprida. Basiquinha mesmo. Aqui está a 9. Mais calça. Calça jeans. Cheia de bolso. Por 24. Moletom. Por 16. Boné. Por 6. Aí tem mais... Sobretudo aqui. Mais de lã. Por 25. Tem essa saia. Que tem feito muito sucesso também. Ela tá 20. Essa aqui é de corino. É uma saia mais comprida, né? Mas ela tem esse corte aqui na frente. O mesmo modelo tem o jeans. Eu já vou mostrar pra vocês. Mais suéter. Por 20. Jaqueta jeans. A jaqueta jeans está 22. Falça preta. Também cheia de... Bolsos. E mais largona. Por 22. Essa bolsa. A bolsa é grande, ó. O tamanho da minha mão. Aqui está 20. Aí tem camisetinha por 7. Mais blusa de manga comprida. Basiquinha. 9. A própria camiseta, né? Com ela. Estampada por 12. Aí agora vindo pro jeans. Tem uma saia. Que está 22. Eu sei que tem a saia abertinha também. Mas eu não sei onde tá. Não era essa, eu acho. Mas é 22 também. Tem o coletinho. Do jeans. Por 18. E aqui mais... Opções de looks também. Com as peças da Rita. Ó, é realmente o lançamento do momento. Tem mais camiseta. Aquela que eu mostrei antes era um pouquinho mais cropped. Essa aqui é camiseta, camiseta. Por 10. Mais algumas opções de looks também. Com as peças. E ela tem esse short tie que também achei uma graça. Eu já vou mostrar ali pra vocês. A camisa. Tem a camisa no azul também. Por 20. É uma flanela um pouco mais grossa o tecido. Aí a calça por 22. Tem aqui também o short saia. Que eu mostrei ali na modelo. Eu achei muito bonito. Esse eu achei... Show. Eu queria. Mas eu vou me segurar. Ele está a 16. O preço está bom também. E aí? Me conta o que vocês acharam dessa linha da Rita Ora com a Primark. Se vocês gostaram. Qual peça faz mais o seu estilo. E me conta também se vocês querem que eu volte aqui na Primark. Pra gravar mais vezes. Mais conteúdos. Se tiver muitos likes. Muitos comentários. Eu vou saber que é um conteúdo que você gosta. E eu posso gravar e fazer esse tipo de vídeo com mais frequência. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.